Pega primeiro a defesa do Altos, fica com a bola. Trabalha bem por ali o Wesley Júnior. Pegar seu corpo, já lançou mais à frente, entregando para o Rodrigo. Rogério, Rogério recebeu, já passou pelo seu marcador. Deixou para o Everton, encara a marcação, leva para a linha de fundo, levantou para a área, passa por todo mundo, corta a defesa. No toque de cabeça do Juan, subiu o goleiro, o Robert fica com ela. Um gol de falta, é o Rogério. Rogério, camisa sete, autorizado para fazer a cobrança da falta. Quatro homens na barragem humana, será que vai para o gol? Ele bateu, espalma de qualquer maneira, o goleiro Robert. A bola sai pela linha de fundo, uma excelente cobrança do Rogério. Acompanhe na repetição, batendo pelo lado da barreira e quase pegando o goleiro ali no contrapasso. Olha aí. E uma excelente defesa do Robert, colocando para escanteio. Acompanhe todos os ângulos pela TV Meio. Deixou a frente para o Romário, recolheu por ali, encarou a marcação, passou de passagem pelo seu marcador. Já deixou na frente, entregando para o Jonas. Esse mais atrás para o Romário, livrou-se da primeira marcação da segunda, bateu! A bola atravessou toda a grande área e saiu pela linha de fundo. E o goleiro para o alto, também tem nome de craque, né? Careca, careca vai para debaixo das traves, autorizado o Romário para a cobrança. Respirou fundo, autorizado o Mateu para fora! Napão, autorizado para a cobrança, momento de expectativa, de concentração do Napão. Acompanhe, na tela da TV Meio, autorizado o Napão, correu, bateu, show de categoria! Agora vai para a cobrança, o Gabriel também entrou no decorrer da partida e entrou bem na partida. Autorizado a cobrança de perna canhota, que cobrança é essa? Juan, camisa 9. Respirou fundo, esperou a autorização. Autorizado o Correio para a bola, com paradinha, bateu e fez! Vai para mais uma cobrança, a equipe do Princesa dos Solimões. Camiseta de número 19 para a cobrança. Boa cobrança e mais um gol! Agora é a equipe do Autos que vai para a cobrança. Autorizado o Correio, bateu e fez! Muito bem, mais uma cobrança para a equipe do Princesa dos Solimões. Autorizado para a cobrança, bateu e fez! Espera ali a autorização, o juiz vai autorizar. Valderrama para a cobrança para a equipe do Autos. Autorizado, bateu e fez! Autorizado para fazer a cobrança, não tomou muita distância, corre em passos lentos, bateu e fez! E quem vai para a cobrança é o zagueirão Arlan. Arlan, camisa número 4. Esse estava desde o início da partida. É o xerifão da defesa do Autos, encarregado para fazer a cobrança. Muita concentração, olhar fixo na bola e no goleiro. Autorizado para a cobrança, bateu e fez! O jacaré está nas oitavas de final da série B do Campeonato Brasileiro. Faça a festa, torcedor do jacaré! Faça a festa, torcedor do Autos! 0x0 no tempo normal e classificação nas cobranças de pênalti! O Autos vai enfrentar o 13 da Paraíba!